Música Pare, olhe, preste atenção, não se engane não Pare, olhe, preste atenção, não se engane não O inimigo de mansinho tenta te enganar Não se engane não, devagarinho Ele tá fazendo você pecar, não se engane não As coisas nem sempre são como imaginamos ser desenhos Às vezes pode nos fazer ficar inquietos e sem obedecer Quando abrir os nossos olhos, pode acontecer Pare, olhe, preste atenção, não se engane não Pare, olhe, preste atenção, não se engane não O inimigo de mansinho tenta te enganar Não se engane não, devagarinho Ele tá fazendo você pecar, não se engane não Ficar atentos é nossa obrigação Pedir pra Deus falar em nosso coração O que é mais certo para fazer E o papai e a mamãe tenta te enganar Pare, olhe, preste atenção, não se engane não Pare, olhe, preste atenção, não se engane não O inimigo de mansinho tenta te enganar Não se engane não, devagarinho Ele tá fazendo você pecar, não se engane não Para obedecer, precisamos ter presença de Deus É nosso viver, vigiar e orar Para o nosso inimigo nunca entrar Pare, olhe, preste atenção, não se engane não Pare, olhe, preste atenção, não se engane não O inimigo de mansinho tenta te enganar Não se engane não, devagarinho Ele tá fazendo você pecar, não se engane não Com certeza Deus fala em nosso coração E não se promoda com a situação É muito difícil com o pecado lidar Por isso é importante de olho aberto ficar Pare, olhe, preste atenção, não se engane não Pare, olhe, preste atenção, não se engane não O inimigo de mansinho tenta te enganar Não se engane não, devagarinho Ele tá fazendo você pecar, não se engane não